Salve, massa atleticana! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou atualizar o Atlético para você. Todas as últimas notícias do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro você vai ficar sabendo daqui a pouco, depois da vinheta. Então, pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal do YouTube onde eu vou atualizar o Atlético para você. O primeiro assunto da noite é o confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Santos e Atlético duelo, pedreira no caminho do galo aí. Mas a gente tem tudo. Com o apoio da nossa torcida e desses jogadores que estão aí se encarnarem o espírito alvinegro nas decisões dos mata-matas eu creio que a gente possa avançar aí nessa competição contra o Santos do São Paulo. O momento do Santos atualmente é melhor que o do Atlético mas o Santos mostrou já que não é isso tudo, né? Perdeu para o Vasco aí na decisão que valia vaga para essas oitavas de final perdi de 2x0 até quase o fim do jogo. Um Vasco que a gente foi lá em São Januário e venceu o jogo. Então, não é esse bicho de sete cabeças. O torcedor não precisa se preocupar tanto. Eu vejo várias manifestações nas redes sociais, no WhatsApp, nos próprios comentários dos vídeos do YouTube. A galera é muito preocupada com esse confronto. Então, galera, vamos torcer, vamos acreditar, vamos esperar uma evolução aí. Ainda tem quase um mês para o time se preparar para enfrentar esse Santos aí que foi até a semifinal do Campeonato Paulista que já está desde o começo na Copa do Brasil, venceu alguns times fracos. O primeiro time mais forte que o Santos pegou foi o Vasco. teve muita dificuldade para passar e cá para nós, nosso time é bem melhor que o do Vasco. Então, eu não vejo uma grande disparidade apenas a questão técnica. O Santos já tem um técnico muito bom, um técnico que sabe armar o time, tem jogadores de velocidade, mas eu não vejo uma disparidade muito grande. Inclusive, que o nosso time vem crescendo. Depois que o Rodrigo Santana assumiu o time, temos mostrado uma evolução defensiva, temos mostrado uma evolução tática e técnica do time. Então, eu creio que no primeiro jogo aqui a gente possa fazer um placar de 2x1, de 1x0. 1x0 para mim é melhor, porque gol... Eu não sei se o critério desse ano está valendo o gol fora de casa ou não, ainda não tenho essa informação. É mais importante também não tomar gol aqui, fazer 1x0, tentar fazer um 2x0 aí e fechar a casinha. O Santos, com certeza, pode ser que jogue no contra-ataque. O Sampaoli não gosta de se abdicar muito de jogar. Isso pode ser bom. A gente vê que quando o Atlético pega times mais cascudos, pega times mais fortes, o Galo consegue jogar bem, consegue mostrar seu futebol. E quando o Galo pega um time retranqueiro, nesses times menores aí, tem dificuldades. Então, o jogo vai ser aberto, tanto aqui, provavelmente, em Independência. Não sei se o jogo vai ser no Mineirão Independência. Eu acho que a diretoria pode pensar em jogar esse jogo para o Mineirão, encher o estádio, apoiar esse time aí para uma vitória e lá jogar com inteligência. Mas vamos aguardar aí e vamos para a segunda notícia do dia, que é a possível volta de Casares aos gramados com a camisa do Galo. Casares deve ganhar mais uma chance aí, uma chance de ouro aí para provar que pode continuar no Atlético e também se valorizar para uma futura venda no meio ou no final do ano. A gente sabe que o Casares perdeu muitos pontos aí com a diretoria, com os torcedores, jogador com indisciplina fora de campo, pisou na bola aí antes do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. Mas a gente sabe que se está ruim com o Casares, fica um pouco pior sem ele. A gente não tem outro camisa 10 no elenco. A diretoria aí está em busca de reforços, mas não há atualização. Eu gostei da chegada do Rui Costa, mas agora eu estou meio desconfiado, ele não vem a público, não fala nada. Eu gostaria que ele se explicasse, que ele atualizasse para os torcedores, para a imprensa, o que está acontecendo nos bastidores, sobre treinador, se vai efetivar ou não o Rodrigo Santana. Eu creio que a questão de reforços é um pouco complicada, porque tem janela agora no meio do ano, porque também não sabemos que técnico a gente vai trazer, então como é que a gente vai trazer um reforço, sendo que não sabe nem quem é o técnico do time. Então fica complicada essa questão de reforço, então vamos dar mais uma chance para o Casares, para ver se em nome de Jesus ele volta a jogar bola, põe a cabeça no lugar e venha ser o craque que todo mundo espera. Próxima notícia do Atlético, e é a questão dos jogadores que vão desfalcar o Galo, amanhã no jogo contra o Ceará. Não viajaram com a delegação o jogador Luan, não viajou o Vinícius, Alejandro, Terence e Léo Silva. É os jogadores aí, alguns deles com cansaço muscular, como é o caso do Luan e do Léo Silva, e outros jogadores serão poupados para o jogo contra o Zamora. Isso é o que me preocupa, mas você vai poupar David Terence, que nem está jogando pelo Atlético, nem entra em campo direito? Você vai me poupar o Alejandro, que não tem uma sequência de jogos desde o Campeonato Mineiro? Você vai me poupar o Vinícius, que poucas vezes entra em campo aí? Complicado, não estou entendendo essa diretoria, poupando esses jogadores para o jogo contra o Zamora, dividiu o grupo, não entendi, tem que alguém explicar essa lambança que foi feita aí, porque eu não entendi nada, não é? Então o time tem um desfalque importante no jogo contra o Ceará, e a gente precisa saber qual é o time que vai entrar em campo. O provável time para mim vai ser Vitor, Guga, Reverigo Rabelo, Fábio Santos, Zé Welleson, de novo, porque está merecendo ser titular, Elias, aí entra a dúvida, né? Ou Nathan ou Michael Bolt, o Nathan vem entrando bem, alguns torcedores querem a entrada dele no time, mas pode ser também que o Rodrigo Santana entre com o Michael Bolt e desloque um dos meias para dentro. Ali na frente não tem dúvida, vai o Ricardo Oliveira, o Papagaio vai para o banco, quem sabe aí dá uma chance para o Papagaio entrar pelo menos ali aos 20 minutos ali do segundo tempo, para ele mostrar futebol, já que deixou o Alejandro em BH, né? Porque a gente precisa dar chance a alguns jogadores, o Ricardo Oliveira não vem bem, está precisando sentar no banco, e eu gostaria de saber também a sua opinião desses últimos assuntos, você deixaria o Cazares voltar ao time depois dos atos de indisciplina, você daria mais uma chance para ele, o que você achou dessa logística estranha do Atlético aí em poupar alguns jogadores que nem vem jogando, mandou um time lá para a Fortaleza, sem alguns dos principais jogadores, sem opções do banco, como o Vinícius e o Alejandro, o Terence, então fala para mim nos comentários a sua opinião, não deixe de dar o seu like no vídeo, que é muito importante para o YouTube, estar divulgando esse vídeo para outros telespectadores, e você que não é inscrito no canal, se inscreva, é só apertar o botão inscrever-se aqui do lado, e você ativar o sino de notificações, que dessa forma qualquer conteúdo que for postado no nosso canal, você vai ser o primeiro a saber. É isso aí pessoal, o vídeo de hoje atualizando o Clube Atlético Mineiro, e a qualquer momento eu volto com mais notícias do nosso Galão da Massa. Valeu!